Idealizado em 2004, o Bahia Farm Show se tornou um evento gigantesco no cenário nacional a partir de 2010. Depois de dois anos sem a feira ocorrer por causa da pandemia, este ano o Bahia Farm Show está quebrando todos os recordes. O último recorde em 2019 com quase 69 mil participantes e bilhões de reais são fechados em negócios toda vez que esta feira acontece. Grandes expositores de todos os principais insumos utilizados na agricultura, grandes empresas produtoras de máquinas agrícolas, empresas de tecnologia digital, silos e todo tipo de tecnologia para o agro vem para esta região para trazer o que é de mais moderno, as novas tecnologias para o produtor. Há cerca de 30 anos, esta região do oeste do estado da Bahia não apresentava nenhuma expressão agrícola. Os solos desta região eram considerados marginais, inadequados para a produção de grãos. Isso mudou completamente conforme vocês podem observar hoje. O estado da Bahia hoje é grande produtor de grãos, de fibras em nosso país. Por exemplo, o município de São Desidério é um destaque no cenário nacional. Aqui neste estado, mais de 5 milhões de toneladas de soja são produzidas anualmente. Esta região é a segunda maior produtora de algodão do país. Vamos agora escutar um depoimento de um produtor, Evaldo Antunes, sobre o início da agricultura nesta região. Oi, sou Evaldo Antunes, produtor rural. Estamos plantando na região de Baianópolis, aqui no oeste da Bahia. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento da região. Quando chegamos aqui em 2004, a região era pequena, recebia pouco ainda de desenvolvimento, só as grandes fazendas, e dali para cá, quando a gente começou a se instalar e abrir as áreas da gente, para começar o plantio, a gente teve um desenvolvimento grande, dia após dia foi crescendo, e está aqui hoje uma região produtiva, muito expressiva para o Brasil, graças a Deus. Estamos aqui, eu e minha esposa, temos uma área no município chamado Baianópolis, que é próximo daqui, e estamos contentes com a região, região produtiva e promissora. Eu sou o Ronaldo, supervisor comercial do Troncos e Balanças Açores, a melhor do Brasil. Estamos aqui para demonstrar nossa tecnologia, o primeiro tronco lançado no mundo via rádio frequência no controle remoto. Eu queria fazer uma demonstração para vocês. Então é um controle bem intuitivo, que você vai trabalhar em sequência. É um equipamento direcionado hoje, a pecuária 4.0, o que é a pecuária 4.0 nesse ramo nosso? É gestão e produtividade no curral. Então o equipamento desse daqui, você trabalha em média de 140 a 150 bois por hora, isso brincando, vacinando, marcando e pesando. Então para quem não conhece Açores hoje, e hoje a gente tem a apresentação desse equipamento, vamos falar assim, é o que tem de mais moderno no mundo. Hoje é patente da Açores, hoje não tem concorrente com o mesmo equipamento. Então a gente trabalha hoje com equipamento, já com balança eletrônica, está com apartação, tudo automatizado. Para quem quer produtividade no curral hoje, menos funcionário, dentro do conceito bem-estar animal e manejo racional. Então vamos fazer a apresentação aqui de como se trabalha esse equipamento. Primeira coisa, o portão vai estar fechado e aqui vai estar fechado, certo? Você vai dar a luz aqui e vai dar a meia pescoceira aqui. Você vai deixar aberto o meio, vai deixar aberto a segunda pescoceira e deixa a meia pescoceira. Deu luz lá, o animal entrou. O que acontece? O equipamento é baixa luminosidade, que é dentro desse conceito de bem-estar animal e manejo racional. Então quando você abre o portão de entrada do equipamento, o animal só vai ver a saída. Então o animal entrou, você já fechou, ele já vai vir. Se por acaso o animal recusa, recusa entrar lá, você já vai prender na primeira pescoceira, na segunda e já vai deixar o portão fechado. Então o animal está 100% contido. Quem está trabalhando hoje com o equipamento aqui na cintura, qual que é a vantagem? Aqui o pessoal vai estar fazendo a apartação, já está pesando, está ajudando a fazer uma vacina, lendo um brinco eletrônico, que a balança nossa tem conectividade via Bluetooth. Então você faz todo o gerenciamento de pesagem, farmácia, controle reprodutivo, tudo pelo software da balança. Por isso que a gente fala, hoje, Curral é uma empresa. Então você tem que ter produtividade, tem que ter gestão, tem que ter números, que a tomada de decisão é aqui na hora. Então isso é a tecnologia mais inovadora que as pessoas trazem hoje para a pecuária 4.0. Gestão no Curral. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Cavalheiro, sou técnica AFS da Case, da Maxon e Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou mostrar um pouco para vocês como vai estar funcionando as novidades que a Case está trazendo para o mercado hoje. A gente tem aqui a sala do AFS Connect Center e ela funciona da seguinte maneira. Todas as máquinas que saírem de fábrica AFS Connect, elas sairão conectadas, enviando informações da máquina, tanto horas de motor, pressão de motor, temperatura, toda a telemetria que envolve a máquina. E vai estar enviando essas informações diretamente para uma nuvem. Onde essa nuvem a gente tem acesso pelo portal e onde a gente tem o controle online dessas máquinas trabalhando. Todas essas informações são enviadas a partir de rede de celular. Então a gente está trabalhando com envios em 3G e 4G. E aqui a gente trabalha assim. A gente monitora todas as máquinas do cliente de acordo com a operação que ele está fazendo. Onde recebemos todas as informações da telemetria da máquina. E também conseguimos realizar com essas informações o mapeamento do funcionamento das operações. Como por exemplo, uma aplicação, um mapa de colheita. Tudo isso enviado para a nuvem e feito de forma online. E também conseguimos ter a localização. Caso uma máquina precise de um atendimento rápido e preciso, a gente consegue estar enviando um técnico de forma rápida, diretamente para a localização que a máquina está apresentando para nós. Certo? E nós conseguimos desde mapas de aplicação, mapas de produtividade, mapas de plantio, projetos de linha, projetos de altimetria, topografia. Todos esses detalhes a gente consegue estar fornecendo para o cliente dentro do portal. Ele tem acesso a tudo isso de forma remota, na palma da mão. Temos aplicativos para o celular. Temos softwares para computador. Onde ele consegue estar tendo um gerenciamento mais efetivo dentro do seu escritório. Tendo as informações precisas da sua lavoura. Hoje, de fábrica, nós temos três máquinas que já saem de dentro da fábrica conectadas. Temos o Steiger. Toda a linha de potências Steiger. Temos o Magno. E também temos as colheitadeiras de série 250. Elas saem com um módulo PCM, que vem com três anos livre de telemetria para o produtor. Onde todas essas informações vão para o nosso portal. Onde dentro da concessionária nós temos pessoas específicas que ficam monitorando essas máquinas. Bem diferente de como era no passado. A ideia da telemetria, a ideia da conectividade, veio para prevenir que o cliente tenha tempo de máquina parada no campo. Evitando tempo de máquina parada, nós temos mais produtividade e temos mais desempenho. Melhorar o desempenho da máquina. Então, todo esse processo de telemetria e conectividade, a gente utiliza para otimizar o serviço do agricultor. Se uma máquina está apresentando algum tipo de desempenho que não satisfaça o agricultor, a gente já entra em contato com ele. Se tem algum alerta crítico, algum alerta que a máquina possa estar desempenhando algum problema no futuro, a gente já vai ter o acesso antes de que o problema ocorra, para estar evitando essa quebra, esse tempo de máquina parada. Para a gente estar fazendo uma manutenção preventiva em todos os equipamentos da frota do cliente, que forem conectados, é claro. Olá pessoal, eu sou a Ana Flávia Souza. Sou especialista de Farmbox, aqui na região oeste da Bahia. E gostaria de trazer um pouco para vocês quais as ferramentas que nós oferecemos hoje com a nossa tecnologia e o porquê da importância de utilizar o Farmbox. Nós somos uma ferramenta de gestão agronômica focada na gestão dos dados agronômicos da propriedade. Engrobando desde acompanhamento de plantio, monitoramento de praga, doenças e plantas daninhas, até o acompanhamento da pluviometria, toda a gestão das operações, estoque e custo dos insumos utilizados na sua lavoura. Nosso principal foco é ajudar na rápida tomada de decisão. Então você vai ter dados confiáveis e precisos em mão, para que consiga, assim, tomar decisões assertivas num tempo muito hábil para as suas operações. Então o nosso foco é o timing correto das operações, das decisões, ou seja, aplicações mais efetivas, no momento certo, com melhor controle. Nós ajudamos você a economizar com custos de insumos na sua propriedade. Então todas as ferramentas que englobam a parte de gestão lá na propriedade, tudo o que você precisa controlar, os seus dados, as suas informações, para que quem precisa tomar a decisão tenha esses dados em mãos, de uma forma bem organizada, com relatórios práticos, relatórios limpos, relatórios mais objetivos, que não dificultem na avaliação dos dados. Com essas informações em mãos, você vai tomar as decisões e dentro da própria ferramenta, você já vai recomendar uma aplicação. Por que é importante você ter o Farmbox? O Farmbox vai te dar o histórico da sua propriedade para um bom planejamento das próximas safras, ele vai te dar uma rápida tomada de decisão, ele vai te dar uma organização dos seus dados, tudo isso para que você consiga planejar melhor e executar melhor as suas operações. Olá pessoal, meu nome é Marcos Kawassi, eu sou gerente comercial regional da Netafim Brasil. O que nós temos para mostrar hoje é a nossa tecnologia de gotejamento subterrâneo para grãos. Um dos grandes ganhos que a gente consegue com o sistema de gotejo subterrâneo é irrigar as áreas que outros sistemas, como o pivô central, não irriga. Então, com isso a gente consegue fazer 100% da área irrigada, conforme esse caso aqui, que o cliente já tinha 600 hectares de pivô e colocou 120 de gotejo, ou seja, ele ficou com um bloco de 720 hectares irrigados, 100% irrigados. Ele tem um ganho com plantio e colheita, porque ele planta tudo reto e ele cultiva tudo reto, pulveriza tudo reto. Ele consegue verticalizar a sua produção do talhão, dos 720 hectares, nesse caso. Permite aí, o sistema permite fazer até 3 safras por ano, ou seja, o gotejamento subterrâneo permite fazer a germinação também, e o grande ganho também é a valorização da propriedade. Então, hoje, nós temos nossos distribuidores em várias regiões do Brasil, nós temos a equipe Netafim de vendas e agronômica, distribuídas também pelo Brasil, para esse suporte ao produtor rural. E estamos aí em várias regiões com os projetos de gotejo harmonizado com os projetos de pivô central. O sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo, ele tem uma base que é um controlador. Esse controlador, ele é conectado na nuvem e ele faz a abertura das parcelas de irrigação, ele liga a bomba e desliga a bomba, e ele faz o controle da nutrição. Então, eu consigo, via web, fazer quanto de nitrogênio eu quero injetar, quanto de potássio eu quero injetar, qual dia, qual setor, qual hora. Outra coisa que a gente consegue, nesse sistema, é fazer a integração dos sensores de solo. Então, eu tenho os sensores de solo espalhados no projeto, então, eu sei exatamente como que está a umidade no solo, eu consigo fazer a programação de quando eu quero irrigar e quanto eu quero irrigar. E um outro ponto, é que ele também é conectado em uma estação meteorológica. Então, você tem a irrigação na palma da sua mão. Então, todo o controle, a gestão da água, você vai ter via o sistema de irrigação. Olá, meu nome é Alexandra Krieger e eu sou pesquisadora da ProViv. A ProViv é uma empresa fundada em 2013 e ela traz uma tecnologia inovadora para o controle e manejo de pragas. Nosso principal produto é um feromônio para a confusão sexual de pragas e o nosso alvo é a Spodoptera Frugiperda, com o nosso produto Ferogen Fo. O nosso produto, ele causa a supressão do acasalamento de adultos de Spodoptera Frugiperda. Então, como funciona ele? Quando a gente aplica ele sobre a área, ele causa uma nuvem do feromônio do inseto e essa nuvem causa a supressão do acasalamento. Numa situação normal, onde não é aplicado o Ferogen, a gente tem a fêmea do inseto fazendo o chamamento do adulto, do macho, para acasalar. E quando a gente aplica o Ferogen, o produto é microencapsulado e vai liberando aos poucos no ambiente e essa nuvem presente no ambiente ela causa a confusão sexual e a interrupção do acasalamento. Então, no caso de áreas onde está aplicado o Ferogen, ele vai impedir que o macho encontre a fêmea para o acasalamento e essa interrupção do acasalamento vai prevenir a próxima geração. Ou seja, sem o acasalamento, a gente não vai ter ovos férteis, sem ovos férteis, a gente não vai ter a lagarta que vai causar o dano na lavoura. Então, essa é uma tecnologia bastante inovadora, principalmente pensando em grandes culturas. Hoje em dia, o Ferogen está posicionado na cultura do algodão e a gente vem trabalhando aqui na Bahia, também no Mato Grosso, junto com o pessoal do time comercial, com o nosso produto Ferogen nessa cultura e vem encontrando excelentes resultados de proteção da produtividade e diminuição do dano também. Olá, meu nome é Hugo Zago, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalho na PivotDrip, que é uma revenda da Valley, e eu queria falar para vocês um pouco sobre o que tem de mais novo em tecnologia para irrigação por pivô central. Nós trabalhamos muito com tecnologia de telemetria para controle dos pivôs, para monitoramento, para acionamento, de forma a trazer mais eficiência para o campo e economia de energia e de trabalho. Nós temos tecnologias de acesso por rede celular, redes via rádio, rádio interno na fazenda e também via satélite. Então, nós somos capazes de fazer um projeto que se adeque à situação de comunicação existente na fazenda. O tipo de operação que você pode fazer, por exemplo, é ligar, desligar, mudar a lâmina, mudar o sentido de rotação. Você consegue monitorar se o pivô entrou em segurança, se o pivô está operando de acordo com a programação. Tudo o que você faria no painel, você consegue fazer de forma centralizada na sede da fazenda ou até na residência do produtor, se necessário. Isso é uma tecnologia que já existe há algum tempo, apesar de ser muito aplicável ainda hoje, está muito corrente. E outro tipo de tecnologia mais nova que a gente está tendo é a análise através de fotografia. Então, o próprio pivô tem diversas câmeras que ficam instaladas nos lances dos pivôs e elas ficam o tempo todo tirando fotos da plantação. Então, essas fotos são... É feito um upload para um servidor que ele é capaz de fazer uma análise de imagem usando inteligência artificial. Então, por exemplo, ele consegue identificar pragas, consegue identificar deficiências e outros tipos de ações e correções que podem ser feitas no pivô. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim, o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A A Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.